Aplausos 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 Amor que vai brindar a mim Amor que eu amo Só por tu Nunca cansar de me saber Quanto me estimar Vou não estar para mim Mas me sabotei Quanto me amare Quanto me amare Tem problema Quanto me amare Para abrazarme Para cargarme Para enganarme Com amor E ao oco songe grande E me estresar E reina de minha vida A ti brava zumbra A ti piaba criticar E sabotei siede A sabotei estimar O a mi vida grande Quanto me amare Para abrazarme E o que me amare E o que me amare E o que me amare E o homem ora Tem problema Outra tem pensora Para brisar-me Para cargar-me E para enar-me Com o amor E ao outro Sul te agrade Me expressar E reina De minha vida Dá-me, mama E reina De minha vida Dá-me, mama Aplausos 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 Obrigado.